Olha só gente, o Nivaldo tá aqui ó, tava o feijão dele já murchando, abutuando, soltando algumas flores e nós tudinho aqui agoniado e de repente chegou uma chuva dessa. Me diga se tem uma emoção maior, né, eu peço uma benção, Deus tarda mas não falta como dizem os mais velhos, olha aí, tá aí chuva, peraí a mim que prometeu, agora chegou, certo? Bom mesmo, já tem terra molhando, basta aí mais uns 10 minutos de chuva desse jeito aqui, garante já, um bocadinho de feijão de moita, não foi ligeiro que plantou, olha, é chuva, não é brinquedo não. Olha, aqui tá da gente não passar por aqui, hoje, hoje tá de brincadeira não, hoje é chuva mesmo, o grosso, olha, só alegria, só alegria, ó, vou correndo ali já, aqui, aí, viva Deus, ei, ei, olha, isso é bom demais, cada vez mais, cada vez mais grossa, viu, que vento, que sol, olha, a bica não tem mais nem por onde botar, agora, olha, a água correndo ali já, olha, olha, pra nós aqui, viva o sertão, terra boa onde nasci, é chuva, é grossa, viu, é despejando, é enchendo e derramando, olha aqui, ei, ó, tá vazio, quase vazio, daqui a pouco tá cheio, ó, olha, as goteiras como fica aí, ó, e aí, agora pensa, uma chuva grossa, eita, e tá despejando, com a cuia, e a biqueirinha, olha como tá ali, ó, se eu pudesse juntar essa água todinha, mas já tá tudo cheio por aqui, não tem mais buraco pra encher, olha, o feijão ali, ó, o detalhe, se animadinho, aqui ele tava murchando aquele feijão lá, ó, lá na frente, lá na catingueira, com alegria, veja, ó, já tem água correndo por ali, ó, o mundo começou a correr água, quando corre é porque tá sobrando, deu uma afinada agora, já tem terra molhada, tá correndo dentro do feijão ali, ó, ei, tá afinando, então, tchau, Obrigado.